Eu espero Um acontecimento Só que Quando anoitece Festa no outro apartamento Todo amor Vale quanto brilha Ai E o meu brilhava E brilha de joia e de fantasma O que há com nós? O que há com nós dois? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim? Era fácil Nem dá pra esquecer Ai E eu nem sabia Como era feliz De ter você Como pode Queima Que há com nós dois amor Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim Eu espero Como pode Como pode E aí